Você quer saber como ganhar dinheiro na internet com recarga de celular? Então fica aqui nesse vídeo de hoje que eu vou te mostrar nesse breve passo a passo. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Seja bem-vindo aqui ao canal Online Expert, aqui onde você se tornará um expert no assunto. E hoje eu vou estar te mostrando aqui um aplicativo que irá fazer você ganhar dinheiro fazendo as recargas de celular. E fique comigo até o final que você vai ter mais uma dica especial. O aplicativo que você vai estar utilizando é o RecargaPay. Com o RecargaPay, além de você ganhar dinheiro fazendo as recargas de celular, como você pode ver, são 5%, você vai fazer a recarga do celular e vai estar ganhando 5% referente assim ao valor da recarga. Sem contar que você pode também pagar boletos. Você pode utilizar também para fazer a recarga dos bilhetes. bilhetes, bilhete único, tem vários estados como você pode ver. Você pode também ganhar dinheiro com gás, vale gás também você pode estar utilizando. E você pode também aqui com QR Code você pode ganhar dinheiro também, pagar no caso, entre outras opções. Você pode também estar enviando dinheiro para algum dos seus amigos. Você pode também ganhar dinheiro com a Telecena. E também tem outras opções que você pode utilizar também. Como você pode ver aqui embaixo, você pode indicar seus amigos e ganhar R$10 por cada indicação. E seu amigo também vai estar ganhando também esse valor de R$10. E tem uma outra opção também que você pode estar utilizando dentro do RecargaPay. Dentro do RecargaPay você pode estar utilizando ele para solicitar pagamentos, entre outras opções. No caso aqui um exemplo, link de pagamento. Se você trabalha com alguma coisa, algum tipo de serviço, você vai e coloca o valor que você quer. E faz uma breve descrição e bota em continuar. E você vai enviar essa URL para a pessoa e a pessoa vai estar realizando o pagamento desse valor. Um exemplo simbólico aqui de R$50. E vai estar caindo na sua conta e você vai conseguir fazer as recargas, enviar para sua conta pessoal também, entre outras coisas. Tem também a máquina de cartão de crédito que você pode estar também adquirindo. E também você pode cobrar através do código QR Code também. E uma dica bônus aqui para você, para você aumentar ainda mais esse seu cashback, é que você pode fazer a assinatura do Prime. Aqui como você pode ver, tem as opções. No lado esquerdo, a opção grátis, você pode estar utilizando também. Porém, ele te dá um pouco menos de opção. Como você pode ver, o cashback na recarga, você só vai ganhar um cashback por mês com esse valor de 5%. Depois não vai ganhar mais. Porém, se você for escolher assim o Prime, você vai ganhar sim por várias e várias recargas que você vai estar realizando. Eu fiz aqui um exemplo prático. Deixa eu abrir aqui a calculadora para falar aqui com vocês. Vamos supor que você tenha 20 amigos que fazem sempre a recarga por mês de R$20. São 20 amigos vezes as recargas de R$20. Você vai estar realizando R$400 de vendas dessas recargas. E você vai ganhar até 10% ilimitado, como você pode ver, sendo o Prime. Vamos fazer então a conta dos 10% que você vai estar recebendo por estar fazendo somente essa recarga do celular dos seus amigos. Você vai ganhar com essas recargas R$40 só para fazer essas recargas dos seus amigos. Imagina se você tem um estabelecimento e trabalha também com recarga de celular. Você pode colocar esse modelo aqui como você pode ver e conseguir sim ter uma renda extra com recarga de celular. Você vai ganhar dinheiro com essas recargas de celular, ainda mais agora nessa quarentena que a gente está passando. É uma fonte de renda extra que você pode estar utilizando sem problema nenhum e você vai receber na sua conta. E aí, gostou dessa nossa dica de hoje? Deixa aqui embaixo nos comentários e deixa também a sua dica que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Por hoje é só. Vou me despedindo e até o próximo vídeo. E aí, gostou dessa dica que você gostaria de ver aqui no nosso canal.